Sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters e... Nate, tá tudo bem? Não tá aqui! Ele sumiu! Qual o problema, Nate? Ngh, por que você tá ficando maluco aí? Ah, ah, o meu dever de casa durante o verão, que era pra eu ter feito durante o verão, ele era pra estar aqui, mas eu devia ter deixado em uma escola! O quê? Quer dizer que ele teve que ficar lá na escola durante esse tempo todo, desde o começo do verão! Isso é muito tempo, se você parar pra pensar... Interessante você só ter começado a pensar nele agora! Ah, não tá ajudando, eu preciso ir pra escola rápido pra pegar o meu dever de casa! E rápido assim nós começamos esse episódio! Cara, que narrativa maneira, viu? Tem que dizer! Bom, nesse episódio eu quero fazer uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, e é falar com o Jiban... Eu encontrei esse aplicativo legal pra seu Yo-Kai Pad! Você pode tirar foto de vários Yo-Kais com ele! Você deveria tentar, Nate! E aí está a Yo-Kai Ken! Nós já conhecemos bem ela! Você vai ter que pedir pra alguém te ensinar, já é isso aí! Nham! Tudo bem, é pra isso que eu tenho o Whisper ao nosso lado! Não é como se já não soubéssemos usar, então eu vou só pular tudo! Mas, o que eu realmente queria fazer nesse episódio é mostrar pra vocês uma função que tem em Yo-Kai Watch 2 agora, que muitos podem não saber, mas se você vier aqui no seu quarto e falar com o Whisper, ele vai dizer... Como você poderia estar mais insatisfeito, não é? Ou melhor, como você poderia estar mais satisfeito? Com certeza você não pretende selecionar outro Yo-Kai para seguir você por aí! Whisper... Eu sinto muito, mas se nós viermos aqui embaixo, em outros... A cara dele quando ele fica... Ele está super feliz por estar ali em cima, mas se eu quiser trocar de outro Yo-Kai, ele vai ficar... O quê? Como assim? Como você quer trocar um Yo-Kai para te seguir? É, eu sinto muito, Whisper, eu quero fazer isso e eu posso colocar qualquer Yo-Kai para então nos seguir no lugar do Whisper. E... Minha nossa, o Suero tem duas slots para equipamento, eu não sabia disso. Que legal! É um pouco tentador equipar ele, viu? Quer dizer... Eu não estou nem aí, vamos equipar ele. Eu quero ver como que vai ficar o tamanho dele... Minha nossa senhora! Ah, deixa pra lá, o Whisper tira ele, por favor, tira ele! Ai, meu Deus! Caraca, ele é enorme e assustador. E nojeto, ele... Soleite, de banho, eu quero de banho do meu lado, era isso que eu queria esse tempo todo. Ufa! Ai, finalmente, de banho. Como você pode trocar o seu fiel Yo-Kai mordomo? Eu sinto muito, Whisper. Nate, você tem certeza que está pensando bem? Eu estou, Whisper, eu juro. É só por um tempo, eu prometo, tá? Eu quero andar com o de banho por aí. Essa é uma feature bem legal, que lembra bastante jogos de Pokémon, que deveriam ser assim, na verdade, e muitos não são. Mas, é, eu gosto muito disso. Ter o de banho agora, nem seguindo, vai ser bem legal. E, eu não sei, eu posso pensar em, talvez, ter ele... Fazer uma votação pra qual o Yo-Kai vocês querem cada episódio, vocês comentarem. Eu não sei se eu vou seguir essa votação, pra ser sincero. Mas, enfim, vamos deixar de falar disso e vamos para o nosso objetivo agora, que é ir para a escola. Tentar pegar o meu dever de casa, que eu fiquei procrastinando as férias inteiras pra poder fazê-lo. Então, significa que as minhas férias estão acabando, talvez... Não, é claro que não. As férias do Nate nunca vão acabar. Olha o corvo, vocês viram o corvo ali em cima? É o mesmo corvo do último episódio, talvez. Bom, vamos entrar pela porta da frente, pois somos bons alunos. Estamos de férias entrando na escola. Ah, a escola do Nate. Tá bem quieto aqui hoje, não está? Bem, é férias de verão, sabia? Então, esse lugar é bem maior do que a sua casa. E a sua sala é no terceiro andar, certo, Nate? Não, ela é no segundo andar. É a sala 5-2. Você deveria saber disso. Ah, sim. Eu só estava agindo como um mordomo para checar, para saber se você lembrava. Bem, é melhor irmos para a sala dos professores. A sala dos professores? É sério? É, nós precisamos da chave. As salas estão trocadas durante as férias de verão. Bem, eu tenho certeza que ele vai te dar a chave se você explicar a sua ação, correto? Exatamente. É só eu pedir com jeitinho. Bom, nada mais suspeito do que uma criança, nas férias de verão, vindo para a escola, durante a tarde, pedir a chave de uma sala para um professor. Ah, isso seria muito, muito diferente se não fosse em um jogo. Ah, como posso te ajudar? Ah, ah, oi, eu, ah, hum, eu deixei uma coisa na sala, uma coisa que eu preciso muito. Bem, isso não é nada bom. Aqui está a chave, vá pegar a sua coisa e traga ela rapidamente, ok? E aí está. Muito obrigado, cara. Isso foi fácil demais, eu sei. Mas é um jogo, então vamos relevar isso. Agora podemos ir para a sua sala. Vamos nessa. Iei. Eu estou falando, mas o D-Bunny que está no meu lugar aqui. Como que isso funciona? É, isso não faz muito sentido. O Whisper não está nos seguindo, mas ser ele que fala as coisas. É engraçado. Mas, é. Eu queria manter o roleplay e botar o Whisper, mas ter o D-Bunny do nosso lado é bem legal também. Então, eu não sei. Eu vou achar, hum, eu tenho certeza que eu deixei isso daqui na minha mesa. Tem que estar por aqui. Ah, aqui, achei. Ok. Legal, não deu nenhum problema. Foi fácil até demais. Uh, que alívio. Oh, wait. Hã? É o radar Yokai. Nate, use o seu Yokai Watch para encontrar o Yokai escondido. Pode deixar. Ah, tá aqui. What the fuck? Eu já tive que... Baca. Esse Yokai acabou de cair aqui no meio da sala. Mas que a paixão estranha, Nyanne. Tem algo de errado quanto a tudo isso. Então, com tanta fome, por favor, me alimentem. Ah, Bacu, você tá um pouco diferente. Ei, tá tudo bem? Ah, 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 humanos. Toma isso. Fumaça da soneca. Cuidado, Nate. Oh, what the fuck, Dibunny? Ele pegou o Whisper? Você acabou de usar o Whisper como escudo? Ah, 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 ah Vamos lá Bruchino, deu o seu melhor aí Enquanto eu carrego os seus vestidos de banner Minha nossa, cara, ela mudou um pouco Eu não lembro dela ter essa florzinha do lado do olho Ou talvez eu só não me lembre mesmo Ela realmente tinha, eu não me lembro exatamente Mas tenho quase certeza que ela não tinha Enfim, vamos ao Fury Isso deve dar bastante dano, pelo menos eu espero Vamos ver, nossa cara, ela tem bastante vírus E o cara está ficando com bastante vírus Está ficando um pouquinho mais difícil por the game dessa vez Enfim, Butinian, talvez você consiga Dar bastante dano dessa vez E acabar com a vida dela, o quilômetro de chá Com bastante pouca vida, ela tomou espírito e agora Saiu de devolver ela Aquele outro espírito que ela acabou de dar E o Fury of Fury Mostra para ela, Butinian Ok, está quase lá, falta pouco Onde banhei o Butinian na equipe Nós com certeza vamos acabar com ela Bem rapidamente Toma isso, Baku Eu gosto de você, cara Por favor, não fica triste, tá? Eu só precisava te derrotar de um jeito ou de outro Mas é um alívio finalmente termos resolvido o problema Eu acho Ou talvez não Parou de ficar nublado Ah, sei mais Ah, você está bem? Por que você nos atacou assim, Njadja? Ah, Baku sente muito Ela não estava pensando direito Com tanta fome Fome? Pera, você não... A Baku come o sonho das pessoas As pessoas não se lembram dos seus sonhos durante a manhã Porque a Baku come eles Ei, e se você quiser comer os sonhos dele, então O que acha disso? Tem Ah Não Você não pode comer os meus chocolates Whisper, what the hell? É, ele... Já não descansa há bastante tempo, mas A Baku come A Baku não pode escolher muito, então Ah Ai meu Deus, cara Coitado do Whisper Ele foi usado como escudo pelo de banho Entendo Então a Baku drenou todos os meus sonhos Sim Eles não eram muito bons, mas Deu pro gasto Baku O que você está fazendo aqui na escola? Ah Foi uma péssima hora para a Baku A Baku esperava Conseguir comer o sonho de vários alunos Muitos alunos Adormecidos Ah, entendi Você se esqueceu das férias de verão, hã? Sim Mas você salvou a Baku Baku está feliz de conhecer você Baku sente muito A Baku vai dar um símbolo de sua amizade Yeeey Seja bem-vindo à equipe, Baku Eu gosto muito de você Por mais que você seja assustadora Holy shit Você é muito assustadora, mas Seja bem-vindo à equipe, cara E você vai ser bem útil para nós Eu gosto dela pelo fato de que ela é super gente boa Quando nós precisamos de deixar o clone do Nate lá dormindo E ela simplesmente aceita o serviço super tranquilamente E fica lá dormindo Não que ela não goste de dormir, né? Faz bem a cara dela dormir, mas Vocês entenderam? Eu gosto dela E... Miau Uma yokai mero Um outro amigo yokai Bom trabalho, Nate Chame a Baku quando precisar A Baku irá te ajudar Eu vou Valeu, Baku Bem Está ficando tarde Talvez devemos voltar para casa, Nate Bom, já está tão tarde assim Até mais Até logo, Baku E agora com seis yokai mero Blá, blá, blá Posso determinar quais eu quero Posso trocar de yokai Tá Ele está explicando o básico do básico Que nós já sabemos Bom Vamos para casa Antes que fique de noite Mas é claro que antes disso Eu tenho que passar lá Na sala dos professores Para devolver a chave Eu não me esqueci disso Eu sou um cara responsável Então É Senhor, amiguinho Por favor Toma aqui a sua chave Que eu disse que devolveria Ah, você não é o Nate? O que faz aqui? Fera de verão É sobre o seu dever de casa, então Eu ficaria feliz em ajudá-lo Pera, o que? Tá legal Se você não quer Eu quero Muito obrigado Não sei qual o seu problema Mas eu aceito Enfim Eu não sei qual Qual foi o problema dele Eu jamais esperava Que faríamos amigos Yokai Na sua sala Durante as férias de verão Wait What the fuck? Meu Deus O que que aconteceu? Ficou tão escuro do nada Minha nossa Cara, o que que é isso? O que que deu em vocês dois? Parece até que vocês viram Um esqueleto gigante Ou coisa do tipo Whisper Atrás de você Atrás de mim? Ai meu Deus Cara, o que que é isso? Monstro Vamos dar fora daqui Ai meu Deus do céu Cara, o que que é isso? Pera, nós não vamos lutar contra isso É sério? Holy shit O que que era aquilo? Por que que ele tava no telhado da escola? Por que que aquilo era tão enormemente Gigantescamente Monstrosamente Grande? Aquilo Deve com certeza ser o que causa todos os problemas na escola Ah É você, Nate A janta está quase pronta Vai lavar as suas mãos A janta? Sério? Ok Parece que esse assunto fica para mais tarde É, o Whisper não tem como discutir com a janta da mamãe, né? Ela é a melhor janta de todas Nossa missão é aproveitarmos a janta Então Vamos lavar a mão porque não Pera, mentira que Mentira que dá pra lavar as mãos Eu tenho que ter certeza de que minhas mãos estão limpas Cara Game of the year Caramba Que legal Eu aposto que tem como sentar na privada também Mas eu não vou fazer isso Vamos jantar, tudo bem? Sente-se lá Ok Ah, eu tô animado pra comer a comida da mamãe What the fuck? Eu não esperava isso Eu realmente não esperava por isso Por um minigame desses, tá? Eu tenho que acertar quando o círculo amarelo fica na borda do prato E eu talvez consiga um prêmio se eu conseguir acertar sem errar nenhum Pode deixar comigo Eu vou conseguir Vamos dar a ver, círculo E... Nham, nham, nham Ok Parece bem fácil por enquanto Até as coisas ficarem bem difíceis São 3 de 30 4 de 30 São 30 vezes que eu tenho que acertar Não parece muito difícil Vamos lá pessoal Esse daqui Esse daqui é muito jogo de ritmo de Yo-Kai Watch Cara, só que bem simples Nossa, nossa rua já tá acabando Praticamente tá na metade Vamos lá 10 de 30 Estamos fazendo um bom trabalho Tchul, tchul, tchul Tã, 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 tã Ok Estamos indo bem 16 de 30 Oh não Fuck Eu errei um Eu não acredito Ah não, não, não Me diz que... Ah Eu errei um Eu fui muito cedo Ah, mas que droga Tudo bem Eu vou tentar Não errar mais nenhum Ok, consegui Ai, que droga 29 de 30 Sem character Droga Eu queria muito saber o que eu ia ganhar Fuck Foi por tão pouco Hum Parece que aquilo que nós vimos na escola Era mesmo um Yo-Kai Cara, sério? Aquela coisa gigante Tá Eu não suspeitaria mais Sei lá Poderia ser uma nova classe Ah A Ré, vamos ter que ficar mais fortes? Sim Nós precisamos fazer mais amigos E ainda ficar mais fortes Entretanto Fortes amigos Yo-Kais Eles são melhores para se esconder Para encontrá-los Você vai precisar Dar um upgrade No seu Yo-Kai Watch Deve ser uma boa hora Para fazer um aumento Em seu poder Upgrade no meu Yo-Kai Watch? Mas Como? Bem Nós temos que visitar O Times More É claro Não há lugar melhor Para poder consertar Peças de relógio Certo? Falando em hora Está ficando bem tarde Deveríamos dormir para amanhã Boa ideia Boa noite Whisper Boa noite de banho Bacu Sonhos deliciosos Bacu Você vai Segurar os nossos sonhos É Provavelmente Ela vai Tudo bem Bom dia galera Hoje é um novo dia Vamos para o Terms of War Cara Essa quest Está muito direta WTF Mãe Eu estou indo lá para o Terms of War Espero que você não se importe Ok Nossa está chovendo Cara como eu amo a chuva de Yo-Kai Watch Eu não só fico Com uma roupa super estilosa E um capuz super maneiro Como o clima em si Fica bem bonitinho Bem escuro E com essa chuva E eu Esse barulho de chuva Nossa é tão bom Dá para fazer um ASMR Só disso Mas Onde para o Terms of War Ela fica em Downtown Springdale Se eu não me engano Não Em Downtown Springdale Eu posso estar enganado Não é Breezy Hills É Breezy Hills Eu não me lembro O nome do lugar Desculpa Eu vou descobrir isso daqui agora Blossom Heights Exatamente Eu tinha me esquecido Completamente de lugar E cara Olha só que bonito Tenho que admitir Cara Como eu amo essa transição Mas bom Aqui estamos E vamos agora Só atrás Do nosso queridinho Velhinho Da Terms of War Aparentemente eles deram Impressão minha Eles deram uma melhorada Nesse mapa aqui De Blossom Hills Antes era muito demorado Chegar na Terms of War Agora Ah não Ah não Esse cara não Isso que você está usando É um Yo-kai watch Você consegue ver o Yo-kai também? Ai não É Eu consigo Ai que saco Ótimo Então a gente está decidido Eu estou te declarando Oficial Investigador de Yo-kai Eu vou conseguir O chapéu legal Como seu Conseguir pegar Yo-kais criminosos É o nosso dever Aqui como Os Defensores Yo-kais Isso significa Que eu estou chamando Você de Yo-kai Investigador E Sai daqui cara Você não tem nada Para ver por aqui Céus Isso foi muito do nada Mas Parece muito trabalho Tem uma recompensa Se você conseguir Capturar Yo-kais Criminosos Nos permita Fazer parte Desse seu serviço Ei Não disseram as coisas Por mim Whisper Qual é Vamos Não é um trabalho Difícil Ai Que saco Se você encontrar Um Yo-kai Correndo por aí Apenas o pegue O pegue a força E Tente usar Esse aplicativo Aqui Yo-criminos Eu gostei como eles Censuraram o rosto Do Jibane Ficou bem legal Com isso Você pode ver A qualquer hora Qualquer Yo-kai Criminoso Correndo por aí Não deixe de escapar Com isso E não se esqueça Dos Yo-kais Criminosos Por nenhum segundo Isso parece um saco E é Nate Se você encontrar Algum Yo-kai Criminoso Por aí Avise a polícia Aquela próxima ao shopping Fui eu que fiz Bem impressionante Muito bem Eu vou voltar Na minha patrulha Ficar de olho Nessa cidade Isso é o que eu faço E eu sou muito bom nisso Ai meu Deus Por que que sua voz É igual a do Riffin Quer dizer Como eu acho um saco Essas missões De Yo-kai criminals E Yo-kai Eu não disse nada Cara Circulando Não tem nada Pra ver por aqui Céu Essas Ruas aqui No Mr. Zen No Shooting Temple Quê Ah tá Ele tá falando Daquele cara Que faz fusão No Shooting Temple Como você sabe disso Eu não sei Vamos fingir que Eu não ouvi isso Porque eu não quero Que você saiba De Yo-kais Eu quero manter segredo Ah O que Não há ninguém aqui Tem uma placa Dizendo Já volto Um cartão Na verdade Então Sem upgrade No meu Yo-kai watch Ai que sa A velha do teleporte Não 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 Só aproxima Cara Vocês estão esperando A Timers in Mora abrir Ai não Sim mas Tá vazia Bem Eu acabei de ver O Mr. Grudside Conversando Com o dono Da Wafer Manor Wafer Manor Ah sim Vamos para lá Então Ok Eu acho Ai meu Deus Não O que eu tô pensando Valeu moça Ou dona Valeu Vamos para Wafer Manor Ai não Cara É aquela espécie de hotel Yo-kai Eu odeio aquele cara Que é amigo do Mr. Grudside Eu odeio todos os amigos do Mr. Grudside Minha nossa Mas aquele cara é um saco Ele é um hippie chato Que fala muito Ai Eu acho que não vou ter como fugir dele Nem aqui em Yo-kai Watch 2 Não é Vamos até lá E guardar um pouco do meu ar Para poder conversar com ele E aí Garoto Qual é Você conhece o Mr. Grudside O Grudside Ah sim é claro Eu conheço aquele cara Ele não é mal Você o perdeu Ele estava aqui agora há pouco Eu tenho certeza que ele foi para o museu Ah Otaf Foi para aquele museu? É sério? É Você sabe Aquele que fica à direita Bem Breezy Hills Ah cara Por que ele está andando tanto? Entendo Muito bem então É suposto que Vamos para o museu Ótimo Bendito cara de Marshmallow Ah Ele respondeu ao Whisper? Mr. Landlord Você consegue ver Yo-kais? É claro que sim Cara Eu sou o Landlord Do Wafer Manor Esse lugar aqui É repleto de Yo-kais Esse lugar é repleto de Yo-kais Isso mesmo meu jovem amigo E se você pode ver Yo-kais também Deveria administrar Eu? Administrar esse lugar? Sim cara Você tem uma aura muito boa Além disso não é difícil Tudo que você tem que fazer É parar aqui E conversar com os Yo-kais Que visitam Eles vêm para cá De outras cidades Apenas passe uma boa vibe Para eles Ah Tudo bem cara Já entendi Aqui eu posso conseguir Alguns Yo-kais bem raros Como o de Band Por exemplo Isso é legal Por um lado Mas Eu nunca cheguei a usar Isso daqui No Yo-kai Watch 1 E funcionava de uma maneira Um pouquinho diferente Então Além de não ser muito bem explicado Não tivesse o menor interesse Em Yo-kai Watch 1 Mas Bem Já que você está aqui Me deixe te dar esse aplicativo Cara Como eu estou odiando isso O mundo está girando Em torno de aplicativos agora É tudo mobile Nessa droga É um aplicativo De contatos Ele automaticamente grava As memórias Que você faz Ele irá criar Um perfil pessoal Para você Cheque ele De vez em quando E fique perdido Nas memórias Cara Ah Eu vou Obrigado E tem uma outra função Também Jovem amigo Quando o Yo-kai Visita o Wayfair Manor Significa que Você está Por Street Pass Contatos Nos aplicativos Também Gravam Os perfis Dos outros Isso é muito Além disso Cara Isso É super legal É Eu entendi Não estou entendendo nada Na real Mas é legal Eu estou ansioso Para ver você Tá Vamos quitar isso daqui Porque ninguém merece Cara Que saco Como eu odeio Conversar com esse cara Eu espero que seja A primeira e a última vez Muito obrigado Vamos visitar o museu Ir atrás do Mr. Good Site Porque ele pelo menos Não fala muito Só me passa a missão É bem direto E eu só tenho que cumpri-la Que aí eu consigo Meu Yo-kai Watch Rank D É Rank A, B, C, D É Rank D Eu sou péssimo Com alfabetos Só um pouco Na real Mas Enfim Vamos para Agora que estamos aqui Em Upside Eu Caraca Eu tenho um longo caminho Para fazer Na verdade Eu tenho que ir para Breezy Hills Lá no bairro do Eri Nossa Eu estou cruzando a cidade Literalmente No meio da chuva Sozinho na rua Com um gato Fantasma Meu Deus do céu Eu virei um fantasma agora Tudo que eu queria Era uma bicicleta Sério Por favor Nate Cadê a tua bicicleta O que que tu fez com ela Cara Será que Seria muito engraçado Se eu tivesse deixado ela Lá No Mount Wildwood Quando nós fomos Para a nossa última missão Antes de perdermos a memória Teria sido muito legal mesmo Mas Enfim Aqui estamos no museu De Breezy Hills E O Mr. Goodsat Deve estar aqui Em algum lugar Neste museu Vamos procurá-lo Por aí Ok Boa ideia Certo Mr. Goodsat Eu juro que Se você não estiver por aqui Eu vou ficar muito triste Mas É Vamos lá Bem calmamente Para o Mr. Goodsat Moça O que que você está fazendo aqui Você estava lá do outro lado Em Blossom Hut Eu acho que esse é um ótimo momento Para terminarmos esse episódio Porque As coisas estão ficando cada vez mais assustadoras Aqui em Eu espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectors Eu espero ver vocês no próximo episódio Também de Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectors De boa Não Eu estou nervoso com essa mulher Que fica teleportando o tempo todo Mas muito obrigado por assistirem Eu vejo vocês no próximo episódio De Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectors Eu vejo vocês no próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo episódio